Olha, nosso canal de comunicação, direto com você, a nossa linha direta, é pelo WhatsApp. 993-321212. Eu quero que você mande pra mim a sua demanda, o seu problema, o que tá acontecendo na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade. Você pode nos enviar através de duas formas. Ou, cadê o QR Code aqui? Sumiu mesmo na hora que eu ia falar, não é mesmo? Não ia passar uma vergonha, não é mesmo? Esse QR Code aqui, olha, tá vendo? Você pode abrir a câmera do seu smartphone e apontar pra ele. Ou, esse WhatsApp aqui, ó, 993-321212. Tá vendo aí? Manda bronca pra gente, que eu vou abraçar esse teu problema e a gente vai te ajudar a resolver. Faz como o seu Carlos André, que mora no Comércio ao Norte, em Bahia. Mas, rapaz, minha Bahia... Olha, é problema atrás de problema. Olha, eu vou dizer um negócio... Ele gravou um vídeo pra gente, pra denunciar a situação de abandono da rua Celestino Barbosa. Bola do seu repórter correio na tela. Aqui é o bairro Comércio ao Norte, a rua Celestino Barbosa. Olha só, a máquina sempre passa aqui, ó. Mas é desse jeito, ó. Mal dá pra passar moto. Toda vez é um gasto de água, o cano estourado. E não tem jeito. Sempre passa e diz que vão calçar, vão calçar e nunca calça. Cristino, eu vou dizer um negócio pra você, minha diretora. Eu tô acritando que isso é uma rua. Que rirro! Porque o nosso telespectador mandou pra gente. Porque, olha, isso não pode ser chamado de rua. Que rirro! Um pedaço de terra como esse, com esgoto a céu aberto. Um monte de porcaria. Você prova o que você tá dizendo? Gente do céu! Isso não é só questão de infraestrutura, não, Prefeitura de Bahia. O que nós estamos mostrando é uma calamidade pública de saúde. Tá? Criem vergonha na cara. E vejam se resolvem o problema da saúde. Ou melhor, deem uma rua a esse local, porque não tem uma rua aí. Né? Deem uma rua a esse local?